Fechou 30 minutos, o 5 fechou com barra bonita, forte, então acho que ele vem beliscar aqui. Candle fechou bonito, tem cara de gatilho e tudo, acho que pelo menos a máxima ele vem beliscar, ainda estou segurando um pouquinho, se voltar abaixo daquele candle ali eu saio, não era para ele ter me executado, mas me executou, então agora eu vou, olha lá, está bem bacana, eu vou sair no 59, é uma saída rápida, show de bola, me executou, dinheiro no bolso, estou segurando um contrato para ver, ele está indo embora, 60, 63,50 eu vou sair com esse cara, está bem bacana, vem peixão, vem peixão, 63,50, estou precisando desde o 49, com o preço médio lá, 63,63,50, vem peixão, vem peixão, estou fora, dinheiro no bolso, 60, ele voltou para 60, não perdeu, perdeu agora, por meio ponto eu não saí lá, mas beleza, 61, estou comprado, eu vou ver se eu protejo ele logo, opa, show de bola, vou sair com dois contratinhos, comprei três na volta do 61, já protegi dois, agora eu vou deixar esse um rolar lá, e está indo, show de bola, vou proteger ele no 59, é um toque na média, compraram bastante, eu acho que ele, de repente vai para romper aquela máxima lá, estou no 59, se ele voltar aqui, eu vou sair com o stop abaixo daquele candle ali, está um stopzinho no 56, é um contrato só, opa, eita nóis, vem peixão, vem peixão, vou aumentar de posição um pouco mais acima, aí no 55, a decisão foi correta, a gente tem comprado a média, vou sair com uma parte aqui no 71, minha dobrada de mão já está na máxima, está indo, show de bola, 68, vou aumentar de posição, 68,50, desculpa, 69, vou sair no 70,50 com uma parte, show de bola, está indo, show, vem peixão, sete contratinhos, estou protegendo já aqui, alvo no 75, primeiro alvo, vamos peixão, vamos peixão, show de bola, 4 contratinhos indo embora agora, 930 no bolso, vem peixão, estava, a leitura estava perfeita, certinho, vamos sair agora, vou deixar esse cara fechar, para sair com, peraí, com K, onde é que eu vou sair com K aqui, cara, vem, calma peixão, 74,50, meu alvo está no 76, vamos ver se ele continua, fechou um minuto bem legal, está todo mundo aí, galera, opa, vem peixão, 75 é o alvo, voltou para o 71, acho que eu vou, vamos ver se vai pintar um sprint, eu vou sair com uma parte um pouquinho, estou com 4 contratos ainda, eu fui aumentando essa posição, conforme ele foi rompendo, 76, no 1 minuto, se pintar sprint, eu vou aumentar de posição nessa máxima aí do 74, vamos ver se vai pintar um sprint, vou esvaziar um pouco a mão, estou com 2 contratos só agora, se pintar um sprint ali, um micro pullback, eu vou aumentar de mão nessa máxima, vamos ver, está bem bonito para pintar um sprint ali, vou sair com o total no 75, galera, ae, show, 5 contra, putz, show, vem, vem, 1K, putz, deixei passar esse 1K, vem cá, estava batendo 1K aqui já, deixei passar, peraí, 2 contratos, 75 e 50, vamos, volta lá, meu filho, volta lá, deixei passar, o sprint estava bonito, deixei passar, agora já era, saí dessa posição, Ufa, é isso aí galera, operar bem para operar sempre, essa é a ideia, E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.